Olá pessoal, sou a Ana Cláudia e hoje nós vamos fazer uma receita maravilhosa Biscoito de xeringa, quem gosta? Tudo da roça aqui, nosso fogão a lenha Prontinho, assadinho, ó gente, o nosso biscoitinho, ó Ó, nós vamos colocar água pra ferver e eu coloquei aqui dois copos desse, gente, americano De óleo aqui nessa água e vamos colocar uma colher de sal E aqui a gente vai deixar uma colher e um pouquinho, quem querer, né? Mais um pouquinho aí, ó, vamos deixar esquentar, ferver pra gente começar a fazer nosso biscoito de xeringa Nós vamos escaldar a goma agora, gente, ó Vamos colocar a goma, nós vamos fazer mais ou menos meio prato Que aqui a gente usa a medida de prato, né? Aí pode ser no quilo Agora a gente vai escaldar a goma com aquele óleo que a gente colocou Pra ferver, então você coloca o sal, coloca o óleo, ferve Agora nós vamos escaldar a nossa goma Hoje é minha mãe que tá aqui me ajudando Tá na Ana, mas é tudo é Ana Mãe Ana e filha Ana E aí a gente vai escaldar a goma Os biscoitos bem gostosos aqui, ó, na nossa Minas Gerais, nosso Norte de Minas Nossa Praia Obeiras Aqui é o que nós mais gostamos, gente, é biscoito A gente dá pra menino comer, faz visita, tomar café daqui a pouco Ou quer um cafezinho pra nós comer com o nosso biscoito É isso, agora vamos escaldar ela bem escaldadinha, né mãe? Vamos lá, agora a gente vai com a mão, ó, gente, ó Não tá muito quente, não, é mais ou menos Daí vai com a mão pra poder Tá meio quente, cuidado Pra dar umas escaldadinhas melhor na água Ela vai ficar bem úmida, gente, bem molhadinha, ó A água é mais ou menos um copo, né mãe, de água? Dois copos Dois copos de água e dois de óleo Isso, pra escaldar certinho, aqui tem mais ou menos meio prato Que é mais ou menos um quilo e pouquinho, né? Porque o prato de goma é dois quilos É um quilo Aí tá escaldadinho a nossa goma E aqui, ó, tá o fogãozinho, todo vapor, ó Que é tudo na lenha, gente, que roça é assim, ó Tem mais bonito do mundo Agora nós vamos colocar os ovos Quantos ovos aqui, a minha senhora colocou? Seis, sete Seis, sete ovos, vamos lá Sete ovos Oito Oito Então, oito ovos a gente vai usar Nessa quantidade aqui, ó Tá bom? De goma Vamos lá Daí agora a gente vai Jogando os ovos E mexendo Aos poucos Você não vai jogar tudo uma vez, não, gente Porque senão perde É... Vai emolecer Derrancar, né? Na nossa goma Nós não queremos Nós queremos fazer os biscoitos Então, você vai colocando aos poucos, né? Pra saber o ponto Como a gente tá aprendendo, né? A gente tem que colocar devagarzinho Pra gente ir aprendendo Aí Colocar mais um pouquinho Aí, vamos lá E se caso precisar mais Coloca mais, né? Põe água Põe água Se precisar, é? Sim Ah, se os ovos tiver pouco, gente Coloca uma... Acrescenta uma antiquinha de água Tá vendo aí, ó? É uma dica Tá vendo? Que vai que os ovos da pessoa Tá pouco Só tem aqui sete Comprou um Tá meio ruim Um, né? Ficou só seis Não dá pra amassar E já... Preparou já a goma, né? Escaldou a goma Daí coloca um pouquinho de água Mas acho que essa aqui Não vai precisar não, né? Vai Vai Tem que ficar bem molinho, né? É dura É tão de queijo E de milho, né? E vamos agora Indo pra gente Ver o ponto da massa Aí agora a gente vai colocar Mais um pouquinho Colocar um pouquinho de água, gente Pra dar o ponto, né? Que ela tem que ficar... Molinha Molinha Vamos lá Deixa eu filmar minha mãe aqui, gente Ó Fogãozinho Ó E ela amassando Até dar o ponto, gente Tem que ser na mão Na colher não dá certo, não Tem que ser na mão mesmo Pra dar o ponto Dá umas batidinhas, gente Ó Ó E agora aqui, gente A gente vai untar a assadeira, ó Com paninho Com papelzinho Com papelzinho Com toalha Com óleo, ó E a massa aqui A massa Vamos Ó Tá vendo, ó Nem dura Nem mola demais, viu, gente? É uma Uma textura, ó Pra vocês verem como que é, ó Tá vendo? Daí a gente vai Escrever A gente vai usar Um saquinho de Açúcar De arroz não é bom Porque o arroz é enfuradinho Ó o de açúcar Eu mostrei bem Presta aqui Daí, ó A gente corta Corta ele Tá vendo, ó E faz um buraquinho Aqui embaixo Pra gente escrever Tá bom? Pode ser fino, grosso Daí vai Do modo que a pessoa quer Tá bom? Daí você experimenta o sal Pra ver se tá bom E agora a gente vai Nas latas aqui, ó Pra gente começar a assar Aí eu vou colocar mais um pouquinho de água, gente Ó Que daí conforme você for escrever Você vai dando uma mexidinha ali no cantinho Tá vendo? Que ela vai ficando meio durinha Mas você vai dando uma amolecida Agora vamos colocar no saco Vamos ver como que é E... Ó Vai colocando aos poucos, né? Pra poder escrever Nós colocamos o nosso biscoito Vamos lá Aí você pode fazer redondinhos Pózinhos As letrinhas, né? Do jeito que vocês acharem Legal vocês vão fazendo, ó Vamos riscando E agora a gente vai colocar Pra assar O fogo já tá Quente, né? Pra aquecido Agora a gente vai colocar O nosso biscoito Vamos ver Como vai ficar Tá bom, né? Agora vamos virar os biscoitos, ó Vamos olhar lá dentro, ó Tem que virar, ó Tá bonito nosso biscoito Fecha Isso, agora nós vamos despejar Nosso biscoito Primeira forma, ó Tá bonzinho, gente Olha que delícia Maravilha Aqui nosso biscoito Ela vai colocar lá de novo, ó Mais um tiquinho Na parte de cima, né mãe? Na parte de cima Aqui embaixo vai assando Assando Ai, eu pensava que podia já comer Meu Deus Eu tô doida pra comer o biscoito E bora fazer mais uma formada aqui, ó De biscoito, ó Vamos lá Prontinho, assadinho, ó Gente O nosso biscoitinho, ó E agora finalizando Com essa paisagem mais linda, ó Um cafezinho maravilhoso E o nosso biscoito de goma Quem gostou aí, gente Compartilha Curte Entra no meu canal Vocês vão ver muitas receitas Muitas coisas aqui, ó Da nossa Minas Gerais Nosso Norte de Minas As coisas antigas Que a gente tem que preservar É darange